Nela Fuati, na chine cretiana Nela Fuati, topo-lo-balelo, topo-bo-ma-de A isso Nela Fuati, na chine cretora Amém, povo de Deus. Aleluia. Est-ce que o balão vai lá? Est-ce que nós já experimentamos um problema? Nós já temos um problema para que, aleluia, nós já experimentamos uma souffrância. E nós já temos um problema para que, aleluia, nós já experimentamos um problema para que, aleluia, nós já nasceram de novo para que, aleluia, fazemos um problema para que, aleluia, nós já existamos Amém. 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 Nós precisamos de todos nós. Porque quando há um templo, nós estamos aqui, porque todos os que estão aqui, estão vivendo a nossa vida. As iglesias estão aqui. As iglesias estão aqui. As iglesias estão aqui. As promessas estão aqui. Tudo deve mudar em sua vida. Esse dia, eu declaro, tudo deve mudar em sua vida. Nós estamos dizendo que tudo deve mudar em sua vida. Nós estamos dizendo que tudo deve mudar em sua vida. Nós estamos dizendo que tudo deve mudar em sua vida. Nós estamos dizendo que tudo deve mudar em sua vida. Nós estamos dizendo que tudo deve mudar em sua vida. Ou seja, alguma coisa tem que ter passado em sua vida. Oh, iglesias! Eu vi na vida da Bíblia. Eu estava jovem, eu viejo. Eu não vi um justo abandonado. Quer dizer que existe uma vida em sua vida. Não há uma época, não há uma tempo, não há uma succession. Mas o Senhor Padre inalha, tem um e-mail que seu amor Está feito, de facto que o Senhor deveria ser feito Sejam coisas que o Senhor deveria ser fechados Mas há um bom contado, silencioso a Siê, que devemos estar fechados O Senhor é um bom contado deles O Senhor é um baleco, que o Senhor deveria ser feito 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 Agora vamos fazer isso Este é o que eu fale. Você tem que pensar!!! Você tem que pensar com os quadros, e um também a aplicação com os quadros. Tem que fazer, Jesus. Nós temos que aprender ради sua paz nos livros. Porque você fazemosos tomas peças a Deus, pois nós temos que serifer pessoas para failed direless diке, ou na作أ ANASARET. Ele fica com as mudas nas vozes, e você toma as mudas na viação, Mesdite aquilo acontece, Por que isso é o amor que esse homem não deve ser melhor. Por que isso será diante da sua presença em Zambé. Não, eu não digo como todo homem. Eu digo como um homem de fé. Por que isso é o amor. Por que isso é todo em vida e coisando. Por que isso era. Porque todos os livros estão amados. Eu te declaro que os outros que os assinem estão estão se amazes. Nós te declaro que os outros que os assinem estão se amazes estão se amados. Os outros que eles têm um problema é mas eles estão não sabem. C� findings são os seus amigos que estão se amazes. Os outros que estão estão se amazes estão no minha vida. Amém. 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 Eu deixei minha corrida e eu guardei minha fé E eu deixei minha corrida A corrida é o problema, mas eu não sei o que a gente Você sabe, em todos os combates, tem um batido e um perdido Não sei o que a gente tem que ter perdido Não sei o que a gente tem que ter perdido Qual é o problema que a gente tem na casa vida? Cada coisa tem seu tempo E a gente tem que ter perdido Quando está na terra de Nazareth Eu te ensinarei para que a gente tenha perdido Eu me enlevei, porque Os anzambos mesmo o povo A gente tem que ter presença Para que todo mundo tenha perdido E eu te ensinarei para que a gente tenha perdido Grasso a gente tem que ter perdido o que vocês serão? Eu não sou, não sou eu na casa, a presença da minha alma. Eu tenho a vontade de fazer alguma coisa na sua vida. Eu tenho a tanta que viver na gente, onde o bairro que eu tômando no meio, mas eu tenho um testo. Eu tenho uma pessoa que eu estou tendo no Próximo, para te mostrar. Porque eu não sou eu, porque eu tenho um teste que eu tenho a vida. Quando eu falo, eu nunca vejo um ano, Passer près de la croix E rester toujours les mêmes Mãe-tua l'équipe na Kouloussou E farei logo Que tiquem na kata a vina I fã tiquem na el lémo I fã tiquem na el lémo Na léka kinassia e Kouloussou Seigneur, joie le koum Na tombo li koumbo na o Yesu Pambola ma pastro Zaza Pena bobo Na koumbo na Yesu Kishon Nazareth Te lebi, Amen Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Mãe-tua lémo Na pokwa le lobi anime Na kinaibisa yo Chaque chose a son ton Na kata temna gai na zomona E loko moko Eza yomneni na kata eza tam Kwa lobi nabisho kiya tam Eza duré Eza duré Eza epoque Ya certaines choses Eza yomneni na kati nango Eza na suksession Ya mo ipe na sanja Eza tiquem na mouninga plas Eza regni Eza tiquem na mouninga plas Eza regni Eza tiquem na mouninga plas Eza tiquem na mouninga plas Mou t'es mouninga plas Eza tiquem na mouninga plas Eza tiquem na kata tiquem na problème Eza tiquem na mouninga plas 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 Bevi それでは a 필요ada da vida Biblia é curso possível Isso é um concurso para quem ame era de Deus Eu não tenho эту vontade Eu não tenho vontade de engargar Eu não tenho vontade de engargar Eu não tenho vontade de engargar Eu não preciso SCAR Eu preciso perder a oportunidade Eu preciso digitar Para desagrément E assim nem a vida E assim eu não tenho vontade de engargar Mas, por que o Senhor Deus lhe para não deixar a vida? Mas por que o Senhor Jesus lhe para não se deixar? e as coisas mudanças. E quando as pessoas, as pessoas, se levantam, as coisas mudanças. Porque as pessoas que têm medo, têm uma possibilidade de se morrer. Como as pessoas que têm um poder, têm uma possibilidade de se morrer. Porque as pessoas que estão passadas, são pessoas que têm uma mesma natureza que eu. Então, para dizer que o Esprit que estava em Elie, é esse o que está em mim. O que Elie fez, eu também posso fazer. Se ele fez isso, não é só que ele não esteja. Eu sou que você tem um nosso sangue para ver agora. Porque nós temos a presença e a casa. Nós temos que fazer isso, mas não é que eu estou comemorando. Nós não temos que ter umассaí para que a sua sofrance antes de ver. mas não acho que não há a 4 a 4, e covidulho a uma geração de infância porque nós precisamos de vida líquido, nós precisamos de um diabético Tem tempo A gente vive na Памо Isso é presente Quando você está lá, você tem um amor Você tem tempo de achar O problema É que é uma vida em casa Mas a gente na Bible A Bible é uma pessoa que A gente nesse momento, esse que te frappei A nossa vida Souvent, os casos Eu vou sair A gente vem aqui Vou virar Vem Eu vou pousar A mort Não mais não há 반�os experiência. Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Meu time... ...selevera , o Bra... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós temos Nós temos Nós temos Nós estamos fazendo o filme, mas não é o genérico e matá Quando o genérico e matá Nós estamos fazendo isso, nós vamos nos meter em cena Eu sei, meu redemptor é o velho A tua vida, a tua vida, a tua vida A tua vida, a tua vida, a tua vida O meu colo planta e simbélista E o problema é, nós temos que ter stage O que você está aqui, você está aqui, você está aqui O que você está aqui, você está aqui, você está aqui E o problema é, nós temos que ter Eu não treco, eu não treco Eu não treco, eu invited e me treco Se na terra, você está logo Meu muito Meu bom para quem foi aqui Meu好 dom staff Mas sabe bem que em realidade, em l'sonnência, é o Espírito. Minha homenagem, quandooute a normale ordinary governments, hadia uma comundária, se terá uma crossa para venha, a uma mama attorney sua vida e se derrubar ou se derrubar. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 o fundamento da paz mas hoje eu acho que eu acho que a gente tem que fazer a paz porque a gente tem que tomar o colo é logo que eu vou tomar já Jesus não havia precisado de fazer o heritagem onde eu vou fazer o que eu vou fazer a gente tem que fazer a gente tem que fazer e como eu vou fazer para eu viver a vida a gente tem que fazer a gente tem que fazer construir um fundamento mas hoje você tem que fazer você não tem que fazer isso depende dele do idê deve ter que todosрал o amor a gente deve ter que a gente tem que fazer o amor a gente tem que fazer você porque e como já tem que fazer você tem que fazer lower vamos se viver em paz Aleluia Mas vamos continuar Porque há uma cidade que é uma cidade Uma cidade de paz que é uma cidade que é uma cidade de Bétezda Bétezda em Hebreu é uma casa de misericordia para não entender tudo a família que é ministro não devemos ter a carta A família presidenciária é muito bom. Na sua vida, não sei é que a Maria, o diablos, a uma graça. Não esteja em paz, mas porque não sei. É que não sei porque a gente que está a sangra, mas não sei. Não sei porque a gente que vacia no cello. Olha como a gente que tem um bombe, mas a plantado da unsa. Porque há uma família de misericórdia. É a uma casa que não seja nada, não é isso que não sei. Estamosrando no jardim daquela cidade. Em capítulo 23, Dixon 28 e Dixon é o pérgão. Eu não mancaria de nada Um berger, é aquele que sofre Porque aqui eu te disse Eu te enviarei como um brébis Ao meio de louros Porque eles estão aqui em um problema A gente ali em um brébis É aquele que não tem grifes Que não tem corne A hostilidade Mas eles estão aqui em um problema Eles estão aqui em um louros Eles estão aqui Eles estão aqui em um brébis Eles estão aqui em um berger Para estar aqui Porque aqui no somos Não é porque nós Nós estamos aqui em um brébis Ele nos conduz para as eixas. te amende vers os passíveis il te conduit vers le verbo pâturado teremos besoin quando tu te ensinou se não sente para o conda teremos besoin quando tu me matas para o meu amor te ensinou nosso amor te ama o peça o o bis e te dá na litalia a mambu o qual a chi-fam teremos besoin causa o meu padre se passa para o conda teremos como o meu nenê e o nosso amigo que o meu nenê O goko mamunene na no awa Tango zo kene kuna O kena kito kona yo Lobar Jezu ki de Nazarete Seigneur Sambela langa lo bakolo Yesu Poko le lo Na vi nanga Tout doit changer Il y a un temps Pour toute chose Na poko le lo Nengena o déclaré Nena o sambela le lo Ma kamboye chanje na vi nanga Bato ba se kaki nga Bamo na ma kamboye chanje Paske le lo Na zokuta nana yo Yaya pete amaboko sambelasiko Deklari ango Komi sango priya na yo Komi sango priya na yo Lobar Poko le lo Poko le lo Eza yanga Poko le lo Tout doit changer Tout doit changer Yaya pete amaboko sambo priya na yo Komi sango priya na yo Yaya pete amaboko sambo priya na yo Yaya pete amaboko sambo priya na yo Se você não está fatigado, você não está fatigado, você não está fatigado. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aí que visco, eles baixam, Por que a gente achara a postura? Para quem opera no WhatsApp. Para quem você está happy, É dele mesmo não istediante, agora faz Studou em Kafka! Pra eu ir simplesmenteЕj... Nzamba, zana bezo a watu te Nzamba, zana bezo enle Ye loko enakati na yo Tika ya bloque yo Tika ya bloque yo Me ya bloka motemana yo te Ope, chana koutumikolo na olinge su te Pasca saikilika moko Tika ye, waneza kokete na ye mobimba Nzamba, opre para le leo moutu Oyo, erinyoso, soka bengi yota, oyo ka biente Nzamba, opre para leo moutu moko soka moni yota, oyo ka biente Nzamba, opre para leo moutu moko soka lali Ayoki yote Amo na loko zana mokilio yo te Ayaya, wanezabi lemboyan zambé Nzamba, na bezo ba para soleil te Nzamba, na bezo ba para pluie te An a bezo te moutu moko simba yo Moutu moko soka yo Pasca an a rendezvous na bangote An a rendezvous na yo Nzamba, an zamba ba rendezvous An zamba ba rendezvous Chez bo pesen an rendezvous Problème na yo, mi luke la solution Ayaya continue Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Nzamba, ma iwana, na bezo a agité par l'esprit An hebreu balobi ke seto Avez un pouvoir curatif Donc ma iwana zaki na pouvoi moko curatif Soki mo limo wakiti na kati Soki mo limo wakiti na kati An a pouvoi Soki mo limo wakiti na kati 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 O que você quer ir para a vana,airá estar na TV a ouvir o cara pelo rádio Bem, sua mãe não sabe se ela, minha mãe só precisa fazer essa coisa, porque meu pai morreu Ela já fazia o marco do mundo sem uma grande coisa, a value do mundo Também tem uma nova 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 nova, se levantar com a reunião Antes que estão a reunião com a reunião, eles acham que se alimentam Porque a vana jornada, fica o cheio de nós Não é porque a gente vai agitar sem a mãe Porque você vai agitar sem a mãe Você compreste que você quer que querem que aquele seu salário Você compreste que você quer que o mal E aí Mas eu tenho um vasco, que eu tenhogonha — 되ça-se ter um milímetro — eu tenho um milímetro de 30 dólares, mas eu tenho uma vida de 30 dólares, mas eu tenho 20 dólares, eu tenho um milímetro de 20 dólares, mas eu tenho um milímetro de 20 dólares, eu tenho um milímetro de 10 dólares, o nome de... Mano, você tem um milímetro, nós não temos de sermos mortos, nós temos de sermos mortos no Brasil vamos pagar 20 dólares nós temos de sermos mortos, não temos de sermos mortos, nem de sermos mortos mas não temos de sermos mortos, não temos de sermos mortos em você há algo que vai te gerar de Deus, porque você está no rendez-vous com Deus há um tempo para chorar e também há um tempo para chorar continue, vamos lá Música 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 Eu não tenho nem o dinheiro de nada. Eu não tenho dinheiro para mim. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho 2 anos. Eu tenho 10 anos. Eu tenho 20 anos. Eu tenho 38 anos. Eu tenho que perder a jeunesse quando eu venda no seu. Para você, você não quer dizer que está aqui. Você não quer dizer que está aqui. Mas você quer dizer que está aqui. Por quê? Porque eu conheço aqui com o grande dedo. e não bateu meu chuchu para já lia e lenga a vida é bem bote pônei o simba volante vai matar a kete só que mati kete pesa e batu tanto a wakombia e 500 a fã ou kiti ou pônei o nasa gouta tana 100 francs ou pési 400 francs moutou meu chuchu pônei o que é lenga e fomata moto e anajoui bicho na pôrkwalelo juhi va te donne ce que é a toi ce que é destiné a toi na pôrkwalelo e kôme la yo na soba na moutou nyon soté moi je m'adresse à celui a yaki na kondima na ye que na pôrkwalelo il y a un temps pour toutes les choses 39 ans e koko kila ou na kata soufrance tê 39 ans e koko kila ou anate parce que il y a un temps pour toutes les choses cette femme est là a tana ki makila pendant 12 ans mes 13ème année a jona ki masha mou bimba a comprenant qui n'a l'oblite non si j'ai pu toucher la frange de la vie de cet homme moi je serai guéri yana pôrkwalelo e koshimbelamba ya moto tu a nabéjouaté to simena l'oboko paske batu baza ebele batu baza ebele batu baza ebele batu baza ebele amati singa nivou n'zamba anabéjouaté osidi sana iese pou aya koko mishao moutou mou menzamba anabéjouaté kosa moutou akondima n'zamba anabéjouaté kati nozana kondima la biba anabéjouaté kati nozana kondima la biba anabéjouaté zi kese tom sufre depuis 38 ans kuna batu boko yana kata piscine kuna batu boko yana kata piscine koto yi zakina moutou moukazana ndekoti nana koshungaye yaya nana kotea la moutou yu moutou pamba elogo pamba na famina binombo wane eloko wana nini lelogo mga shokina kangishi yona nwaya ulobela yu ayaya namona pierre nakata prison bayako ulobela yu epa general ete epa colonel ete epa kapitaine ete paske wene de you emabāmove srarte ezala ki l'avocat auprès du père l'avocat auprès du père ayako samw ponyaie ayako l'i sa pierre nakata prison napako akowalelo jamba abimi sa motomoko nakata prison jamba abimi sa motomoko nakata prison nakata prison un mala hazu bandobima nakata prison un celibat bandobima nakata prison un kin'doomba bandobima nakata prison a ekobo bandobima nakata prison un soufrance bandobima A gente, a gente, a gente, a gente com os avocados a foi do Pé a gente que trabalha no Senhor não é minha vida não é minha situação mas não é minha posição Deus veio para você, e há um tempo, para todas as coisas, não vão sacrificar, mas não tem a situação social"; mesmo que você tem na posição da minha pessoa! Mencワ de沒有. Quem também não sabe a minha pessoa, Eu creio que so grande e a uma boa 차velha. Eu aleluia mulher, need of know dona кровatória nas do que nós Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 muchos dos não, não, você consome a presença A gente não sabe o que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo. A gente não sabe o que eu falo que eu falo que eu falo. A gente não sabe o que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo. A gente não sabe o que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo. A gente não sabe o que eu falo 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 que eu Nekulusu Nekulusu Nga nabiki sa mim Vula koto ibali Nangolo gota Yesu na nga Alonga ki satana Ono get Yo gaya toshu kishi hao Toshu kishi hao Nekanatelemi bui En qualité de l'homme de Dieu En qualité d'un évangéliste C'est la parole de Jésus Christ de Nazareth La parole qui a été révélée La parole qui s'est faite chère La parole qui est venue vivre à côté de nous La parole de Jésus La parole qu'on l'a dit Chant dist惑és La parolele Mabre La parole La parole Lien 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 Si Lu La parole La parole La parole Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o sang precioso de Jésus-Christ de Nazareth. Descouvrir o lugar onde, Descouvrir o lugar onde você está ali, Afin que você possa ser ali, A pique-se muito a gente dentro da vida. Tendido e a paz, A pessoa que está batendo dentro da sua presença, Para que você não tenha muito a vida, não podemos viver grande ela está aqui aí o dia este grande é este grande é este grande é A verdade nesse investimento, A verdadeira a sucesso, A verdadeira a uma esperança, Quando você tem, A verdadeira que se ajuda a ciência de Deus, o que você não vai ver se resumir seus amigos. Nós não vamos aqui. Então você quer dizer que desmenas, que desmairo-fim muito. Amém.